Mãe! Caraca, 12 casas, hein? Os signos dos Cavaleiros do Zodíaco Olá! Olha, irmão, o que foi que deixou tu subir nessa porra? Ué, eu preciso passar pela sua casa pra resgatar uma amiga Tu veio nessa porra sem pedir autorização, sem ninguém deixar tu subir Aí tu tá achando que isso aqui é o que é passeio público nessa merda? É o Google na minha casa, essa porra? Ah, desculpa, foi mal, eu... Pô, desculpa o caralho, mete pra daqui, ô filha das putas Calma aí, viado, vou contigo, me leva, porra Finalmente é o Debarão de Touro E aí? Vambora? Agora? É Tá longe? Vem aqui Faz o que? Lutar Mas já tem? Tenho Mas no Euro Prepare-se para o seu pior destino! Finalmente Na verdade... Na verdade eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque... Mais um maluco Quê? Estou indo embora Então pode ir embora! Pior que ele foi embora Falei, ele foi, né? Também pra que eu fui falar? Também fui falar, foi embora, o cara vai embora, normal, né? Estou pronto para a luta! Pronto pra luta, meu filho? Magro desse jeito? Você tomou seu café hoje? Não Ah, senta já aí que eu vou preparar uma vitamina pra você agora! Tá Eu vim para te enfrentar! Você? É! Com essa armadura de bronze? Você tá louco que eu vou enfrentar você? De jeito nenhum! Correndo o risco de sujar a minha armadura de ouro 24 quilates? Meia pau! Vaza daqui! Não vou te enfrentar! Vai! Vaza, 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 vaza! Prepare! Foi! Opa! E aí, irmão! Salve, salve! Quem? Ó, tem refri ali, suco... Aí, Sanduba! Como é? É a luta! Luta, irmão! Cheio da paz, pô! Relaxa aí, ó! Respira! Aproveita o ambiente que tá chegando uma galera, tá? Cavaleiro de bronze, brigar com um cavaleiro de ouro... Não é justo! Prepare-se para me enfrentar! Oi! Pera aí, moço! Cadê sua armadura? Por que ao invés de eu colocar a minha, você não tira a sua, hein? Pera aí! Caramba, é o início de meteoro, vai! Pera aí que meu sétimo sentido tá ficando duro! O que falta aqui, ô? Gostoso do caralho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não desista não, cara! Vamos lá, só falta... Vou dar uma hidratada aqui... Só falta duas caras... Nossa, cara! Vamos lá, não desiste não! Eu mesmo já fiz várias vezes com a mochileta! Vamos embora, vamos embora! E estou pronto para a luta! Que luta? Não vou lutar não, vou perder mesmo! Que pessimismo é esse? Não é pessimismo não, cara! É realismo! Aqui, ó! Tu é o personagem principal! Tu vai ganhar no final! É claro, isso é óbvio! E tu também tem um golpe muito do roubado, né? Que tira sangue até de cavaleiro de ouro! Sem falar que tu não morre! Pera aí! Tu morre nunca bem! Pode ir direto? Vai, vai! Ih, caralho! Vem então, irmão! Então eu coloco sua armadura? Não estou a fim de colocar ela hoje, não! Mas pode ficar tranquilo que você vai apanhar do mesmo jeito! Porra! Caralho, mano! É uma mosca! Estou vendo que você vai a uma missão num lugar muito frio! Cuidado com os guerrilheiros nórdicos! Você é um rapaz de esquentadinho e sua lua está em ares! Isto não é bom para você! Não, é isso, não é? Não, não! Não, não! Não, não!